Aí eu fiquei aqui pensando e tal. Aí eu não ganhei pra mais ficar aqui, aí eu fui lá pra cozinha. Aí eu fiquei sozinha na cozinha, assim, sentada, sozinha. Quando você fala que você se sente sol, eu também me sinto. Aí a Gi passou e viu que eu tava sozinha. Ela, que foi? Você tá bem? Tá sozinha? Eu falei, não, eu tô aqui. Ela falou, vamos sentar ali no corredor. Aí eu me sentei no corredor. Então, assim, eu também tô. O que você tá sentindo, eu também sinto.